Como nós vimos na última aula, o potencial elétrico é um conceito muito importante, é uma função escalar que, associada a cada ponto do espaço, nos dá informação sobre o campo elétrico ali existente. A primeira coisa que nós aprendemos foi como calcular o potencial elétrico. Dada uma distribuição de carga localizada numa certa região do espaço, essa região está rodeada por campo elétrico e nós aprendemos que, para calcular a diferença de potencial entre dois pontos, basta a gente fazer a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto A é exatamente a integral de linha com sinal contrário do campo elétrico entre o ponto A e o ponto B. Nós aprendemos isso na última aula e esse é um conceito importante. Então isso nos permite calcular a chamada diferença de potencial entre dois pontos e isso corresponde a trazer uma carga de prova de A até B, calcular o trabalho realizado para essa carga I de A até B e depois dividir pela carga. O trabalho realizado para vencer as forças elétricas e deslocar a carga. Esse trabalho por unidade de carga me fornece a chamada diferença de potencial entre os dois pontos e uma das coisas que a gente faz é fazer o ponto A estar no infinito. Quando o ponto A está no infinito, lá é onde o campo elétrico, devido a uma distribuição de carga, deve ter se anulado, portanto o potencial também. Então é uma boa referência para ter um potencial zero. Então nós associamos ao infinito o potencial zero, de tal maneira que o potencial em cada ponto, devido a uma distribuição de carga que produz um campo elétrico, é a integral do infinito até o ponto considerado do campo, da integral de linha que a gente chama do campo elétrico. Isso cria em cada ponto no espaço localizado a uma posição R, que eu vou colocar o vetor porque ela pode depender de várias coordenadas, uma função, um valor de uma função escalar, que é o potencial elétrico, que evidentemente deve estar armazenando dentro dele toda a informação do campo elétrico. Então o potencial elétrico é uma função escalar apropriada para se trabalhar, porque nós vamos ver, ela guarda toda a informação do campo elétrico e com a vantagem de ser uma função escalar e não uma função vetorial. Vamos começar visualizando o potencial da mesma maneira que nós utilizamos as linhas de campo, as linhas de força, para visualizar o campo elétrico, vamos utilizar uma coisa equivalente para visualizar o potencial. Essas são chamadas superfícies equipotenciais. Então olha aqui, vamos voltar à nossa distribuição original. Para ir de um ponto A a um ponto B, existe a diferença de potencial, tudo isso, não é? Nós associamos a cada ponto do espaço um valor do potencial. Agora eu vou perguntar assim, qual é a região do espaço, região do espaço, caracterizado por um valor de potencial constante? Quer dizer, qual é a região do espaço que tem o mesmo valor de potencial? Se eu pegar essa distribuição, se ela fosse um ponto de carga, e nós aprendemos que por um ponto de carga, se essa carga for pontual, nós aprendemos que o potencial era K vezes a carga dividido por R, eu noto que se R for constante, a uma mesma distância radial da distribuição, eu tenho o mesmo valor de potencial. Então essa seria uma dessas regiões do espaço de mesmo valor de potencial. Se a distribuição não é pontual, evidentemente não vai valer essa relação, mas conhecendo o potencial devido à distribuição, eu posso calcular que região do espaço eu tenho um único valor de potencial. Essa região do espaço é chamada superfície equipotencial. Então uma superfície equipotencial nada mais é do que a região do espaço na vizinhança de uma distribuição de carga que tenha o mesmo potencial. Então se eu chegasse aqui e perguntasse, ah, que região do espaço aqui tem o mesmo potencial? E é claro, relembrando novamente, nós aprendemos que a unidade de potencial é joule por coulume, que é o chamado volt. Isso nós já aprendemos na aula anterior, que a unidade de potencial é o volt, que é a unidade de energia por unidade de carga. Então eu poderia perguntar, que região do espaço aqui tem um potencial que vale 10 volts? Então eu ia encontrar uma certa curva. Aí eu pergunto, que região do espaço que vale 20 volts? Aí eu encontraria uma outra curva e assim por diante. Bem, o valor do potencial está muito associado com a distribuição de carga, inclusive o sinal. Se eu tenho em uma região do espaço uma carga positiva, o potencial elétrico na sua redondeza é positivo. Se eu tenho uma distribuição de carga tipicamente negativa, o potencial tem um valor negativo. A razão para esse sinal é simples. Se eu tenho uma distribuição de carga positiva, vamos aqui utilizar o nosso quadro para explicar melhor. Se eu tenho aqui uma distribuição de carga positiva, então se Q é maior que zero, o que acontece? O campo é fugindo dessa distribuição de carga. Portanto, quando eu deslocar uma carga para vir do infinito até esse ponto, eu vou estar fazendo uma força externa que está na direção do meu deslocamento. Portanto, o trabalho vai ser positivo, e como o potencial é o trabalho por carga, também será positivo. Por outro lado, se essa carga for negativa, é o contrário. Eu tenho que fazer uma força, aí o campo vai ser nessa direção, a direção apontando para a distribuição, e a força que eu tenho que fazer para trazer a carga lentamente até esse ponto, ela é contrária ao deslocamento. sendo contrária ao deslocamento, o trabalho feito será negativo, e portanto, o potencial será negativo. Assim, o potencial é essa função escalar, cujo valor denota, inclusive, a carga da distribuição que está produzindo aquele potencial. Uma carga positiva produz um potencial absoluto positivo. Uma carga negativa produz um potencial, naquela região, na sua redondeza, absolutamente negativo. Bem, vamos então, como eu estava antes de interromper para explicar o problema da carga, caracterizar as equipotenciais. Então, equipotenciais são curvas que me permitem visualizar o campo elétrico. E a visualização do... Desculpe, são curvas que me permitem visualizar o potencial e, através dele, conhecer o campo elétrico. Então, nós aprendemos aqui que o potencial em cada ponto é dado essa expressão. Nós tínhamos visto uma expressão que dá a diferença de potencial. Portanto, se eu imaginar que eu tenho aqui uma região do espaço que tem um certo potencial V1 e uma região do espaço aqui que tem um certo potencial V2, quando eu vou de 1 a 2, eu desloquei um certo ΔL e isso correspondeu a uma certa variação de potencial ΔV. Utilizando a expressão do potencial, eu posso escrever que ΔV é menos E ΔL. Muito bem. Imagine que ΔV é constante. Eu vou desenhar as curvas, as chamadas superfícies equipotenciais ou superfícies de nível para o potencial e vou associar um determinado intervalo de potencial. O que acontece com o campo elétrico? Bem, acontece o seguinte, se para pular um ΔV eu tive que andar muito, tive que andar muito, quer dizer, é porque o campo é pequeno. Se para percorrer uma diferença de potencial ΔV eu andei pouco, significa que o campo é intenso. Então, o campo está inversamente relacionado com a distância percorrida para que conseguimos dar um pulo do mesmo potencial. Isso tem uma consequência importante. Uma vez que eu desenho essas superfícies de potencial constante, que são as equipotenciais, aonde elas estão mais próximas significa que o campo é mais intenso. Aonde elas estão mais afastadas significa que o campo é mais fraco. Então, isso é uma consequência importante que nós devemos escrever dizer que regiões onde as equipotenciais são próximas implica campo intenso. E vice-versa, é claro, aonde as equipotenciais estão afastadas o campo é menos intenso, é mais fraco. Essa é uma consequência importante que olhando as superfícies equipotenciais nós já tiramos informações do campo elétrico. Existe, no entanto, uma outra consequência importante. Numa equipotencial, quer dizer, nós aprendemos que a diferença de potencial entre dois pontos é dada por essa expressão, não é mesmo? de A até B. Então, E escalar DL. Ao longo, imagine que eu tenho aqui uma superfície equipotencial. Então, aqui é uma superfície, não interessa qual é a distribuição de carga que está produzindo. Essa é uma superfície equipotencial. Todos os pontos estão a um potencial constante. Aí eu pergunto, indo de um ponto A a um ponto B por qualquer caminho nessa distribuição, então, se eu sair de um ponto A e for a um ponto B sobre essa superfície, desculpa, qual é a diferença de potencial? Bom, se essa é uma superfície equipotencial, é porque VA é igual a VB. Portanto, a diferença de potencial é zero quando eu vou de um ponto A a um ponto B qualquer. Então, ao longo de uma superfície equipotencial, qualquer diferença de potencial calculada é zero. Isso aqui é zero. Mas isso vale para qualquer caminho tomado. Então, como que eu vou garantir que qualquer caminho tomado ao longo, sobre uma superfície equipotencial, essa integral é zero? É fácil. Isso vale, claro que o campo não é nulo, se o campo for nulo, é trivial. Mas isso vale se o campo for perpendicular à superfície. Se o campo for perpendicular à superfície, não interessa qual o caminho que eu tome, o campo sempre é normal ao DL. e o campo sendo normal ao DL, como o DL está contido a qualquer DL contido na superfície, significa que o campo ele é perpendicular à superfície equipotencial. Então, isso nos dá uma segunda característica importante das equipotenciais, é que o campo é normal às superfícies equipotenciais. Então, veja bem, desenhando as superfícies equipotenciais, eu tenho informação da onde o campo é mais intenso, onde ele é mais fraco e também da direção, porque se ele é perpendicular a cada ponto da superfície, desenhando uma família de superfícies, posso traçar a linha que é normal a cada uma dessas superfícies, gerando a linha que seria equivalente entre aspas às linhas de força que nós aprendemos. Então, se a gente, considerando essas duas características, primeiro, que na superfície equipotencial o campo é mais intenso quando elas estão mais próximas e que as superfícies são sempre perpendiculares ao campo, nós podemos imaginar aqui uma região do espaço que tenha essas linhas de força, como nós aprendemos. então essas aqui são as linhas que caracterizam o campo, não é? E nós aprendemos anteriormente que o campo é tangente a cada ponto, onde elas estão mais juntas o campo é mais intenso, onde elas estão mais afastadas o campo é menos intenso. E se eu vier aqui agora e desenhar as superfícies equipotenciais, eu vou ver que as superfícies equipotenciais, aqui o campo é mais intenso, portanto as superfícies são mais próximas, aqui o campo começa a variar a sua direção, as superfícies equipotenciais começam a se afastar ao mesmo tempo se curvar indicando a variação, então eu posso visualizar essa região do espaço ou através das curvas de equipotenciais ou através das linhas de força. Então o potencial é uma função escalar extremamente importante, para nos dar as características do campo elétrico na região. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos USP. Bom, agora que nós aprendemos sobre o potencial elétrico, sobre as curvas equipotenciais, que é uma maneira de visualizar topologicamente como que está todas as... como que o potencial devido a uma distribuição de carga se distribui no espaço, nós vamos calcular alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos fazer é um anel de cargas, imagine que eu tenho aqui um anel que tem uma certa carga Q e um certo raio R e eu quero saber qual é o potencial ao longo do seu eixo. Tá certo? Então aqui tem uma certa carga Q e se tem uma certa carga Q eu quero saber o potencial num ponto qualquer, eu pego um elemento infinitesimal desse anel, se isso aqui é a distância R no eixo, evidentemente essa aqui é a raiz quadrada de R quadrado mais R ao quadrado por teorema de Pitágoras, não é verdade? E o potencial nesse ponto devido a essa distribuição o DV devido a esse ponto esse ponto se comporta como uma carga pontual é K vezes a carga que no caso eu vou ela vai ser um DQ dividido por R não, desculpa dividido pela distância que é R quadrado mais R ao quadrado raiz quadrada esse é o potencial devido a essa partinha nesse ponto e agora o potencial total vai ser a integral desse DV ao longo de todo o anel como todo o anel está equidistante desse ponto considerado a integral dá simplesmente a carga total e portanto o potencial de um anel com uma carga Q ao longo potencial ao longo dos pontos do eixo é dado pela constante elétrica vezes a carga total vezes raiz quadrada de R quadrado mais R ao quadrado esse é o potencial devido a um anel de cargas para os pontos ao longo do seu eixo uma vez que nós conhecemos o potencial devido a um anel de cargas nós podemos agora calcular um disco carregado dado um disco que tem uma certa carga Q caracterizado por uma densidade de carga superficial sigma então sigma é carga por área é a chamada densidade superficial de cargas nós queremos saber agora qual é o potencial num ponto R localizado ao longo do seu eixo bem para fazer isso o que eu vou fazer é dividir o anel ou dividir o disco em pequenos anéis para esse anel eu vou chamar o raio X o raio do anel X e evidentemente eu vou formar o disco somando vários anéis para esse anel nós aprendemos que o potencial nesse ponto vale exatamente usando o resultado K vezes a carga do anel portanto vale K o anel tem raio X e espessura DX de tal maneira que a área do anel é 2πR 2πX que seria o 2πR do anel vezes DX essa é a área do anel vezes σ me dá a carga total contínua nesse anel dividido por raiz quadrada de R quadrado mais X quadrado me dá o potencial nesse ponto e o potencial total dividido ao anel bom potencial total dividido ao anel é exatamente a soma de todos os anéis que vão formar o meu disco que supostamente tem um raio R então fazendo isso o potencial total no ponto R devido ao disco carregado com uma densidade de carga σ é exatamente a integral de 0 a R de dv que é igual a 2π σ integral de 0 a K podemos esquecer a constante elétrica K integral de 0 a R de x dx dividido por raiz quadrada de R quadrado mais x quadrado essa é uma integral bastante fácil de ser realizada e a resposta final para o potencial desse disco de carga fazendo essa integral isso é fácil basta chamar isso aqui de U DU vai ser 2x dx então já substitui faz direto a integral devido a um disco ao longo do seu eixo é 2π K σ vezes raiz quadrada de R quadrado mais R quadrado menos R esse é o potencial elétrico ao longo do eixo devido a um disco de raio R maiúsculo carregado eletricamente nós poderíamos só fazer um teste rápido o que acontece quando eu estou muito afastado do disco isso significa quando a minha distância R é muito maior do que as dimensões da minha distribuição de carga nesse caso raiz quadrada de R quadrado mais R quadrado vai ser escrita como R raiz quadrada de 1 mais R1 sobre R ao quadrado simplesmente botei R em evidência e como R é muito maior isso aqui é muito pequeno portanto isso é aproximadamente igual a R vezes 1 mais meio de R ao quadrado sobre R ao quadrado essa expansão dessa raiz quadrada se eu colocar isso nesse lugar aqui tá certo eu obtenho facilmente aqui eu vou obter R mais meio de R1 ao quadrado dividido por R esse R se cancela e eu obtenho então que esse potencial é dado por π isso para pontos R muito maior do que R1 né vai dar o potencial fica π que o 2 cancela vezes R1 quadrado vezes sigma vezes K dividido por R π R quadrado sigma é exatamente a carga é a área vezes a densidade de carga portanto dá a carga total do anel não é isso então isso aqui fica K vezes a carga total dividido por R que é o comportamento de uma carga pontual então quando eu estiver muito distante do disco o fato de ser um disco ou não ser um disco não faz a mínima diferença e ele se comporta como uma carga total localizada naquela região do espaço estamos apresentando curso básico de física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato um programa com a realização do grupo de ótica do Instituto de Física de São Carlos USP vamos agora considerar um outro exemplo que é um dipolo de cargas como nós vimos um dipolo é uma configuração que tem uma carga positiva e uma carga negativa separadas por uma certa distância que convencionalmente a gente chama de 2A o dipolo é caracterizado por um momento de dipolo que vai da carga menos para a carga mais e esse momento de dipolo que é vetorial ele vale o seu módulo vale a distância vezes a carga e nós queremos agora calcular qual é o potencial desse dipolo ou seja qual é o valor do potencial localizado a uma distância R e um ângulo θ claro que θ e R é aqui no caso as melhores coordenadas para expressarmos os vários pontos geométricos que nós temos aí bem o valor do potencial V de R ele é fácil de ser calculado porque ele é a soma do potencial de duas cargas pontuais localizadas a uma distância R1 e R2 do ponto considerado então V de R é K vezes Q dividido por R1 menos K vezes Q dividido por R2 isso aqui dá exatamente K vezes Q R2 menos R1 dividido por R1 vezes R2 esse é o potencial devido ao dipolo só que o dipolo na verdade é uma coisa muito pequenininha normalmente nós estamos interessados em dipolo só para você ter uma ideia a nível molecular a molécula de água por exemplo é um dipolo então normalmente nós estamos interessados em distâncias R R que são muito maior do que a distância média entre as cargas e nesse caso essa expressão pode ser bastante reduzida quando R é muito distante comparado com a distância claro que R1 e R2 são praticamente paralelos com R porque isso aqui vai muito mais longe então nós podemos em primeira aproximação olhar a carga mais a carga menos tá certo? olhar o R1 saindo daqui o R2 saindo daqui e o R saindo daqui esse ângulo aqui é o que nós chamamos de teta tá certo? e nessa situação e nessa situação lembre-se que isso é R R1 e R2 R1 vezes R2 é praticamente R ao quadrado e R2 menos R1 que é aquilo que aparece aqui na expressão pode ser calculado porque basicamente essa é a diferença entre R2 e R1 porque daqui pra frente eles vão se encontrar lá longe mas vão praticamente andar distâncias iguais e se isso aqui é teta isso aqui também é teta isso aqui é 2A portanto essa distância vale exatamente 2A cosseno de teta não é verdade? porque o 2A funciona como a hipotenusa desse pequeno triângulo retângulo então R2 menos R1 é praticamente 2A cosseno de teta com isso com essas aproximações nós podemos voltar e reescrever o potencial do dipolo né no lugar do R2 no lugar do R2 menos R1 então o potencial do dipolo nesse caso pra pontos distantes fica basicamente K vezes Q 2A cosseno de teta que entra no lugar do R2 menos R1 como nós vimos aqui dividido por R ao quadrado mas quem é Q vezes 2A é o momento de dipolo portanto o potencial devido a um dipolo elétrico é praticamente o produto da constante elétrica vezes o valor do seu momento de dipolo cosseno de teta sobre R quadrado essa é a expressão para o potencial de um dipolo elétrico na configuração mostrada aqui no nosso gráfico bom o momento de dipolo e o seu potencial é um exemplo importante porque nos permite muitas vezes saber qual é o potencial qual é a característica elétrica nas redondezas de uma distribuição de carga que tem valor neutro de carga zero mas que as cargas estão espacialmente distribuídas a carga mais e a menos e como eu disse isso é muito importante no caso de moléculas e mesmo átomos em várias situações e será importante também quando nós lidarmos nos próximos nos próximos aulas com o material de elétrico onde nós vamos ter que conhecer polarizabilidade e assim por diante bem vamos então a mais um exemplo para encerrar essa parte de exemplos e o que eu queria considerar agora não é na verdade uma distribuição é mais ou menos uma distribuição de carga mas é uma distribuição especial de carga eu gostaria de considerar um condutor isolado o que acontece com um condutor isolado do ponto de vista de potencial bem imagine que eu tenho aqui um condutor condutor elétrico isolado o que nós aprendemos nós aprendemos que o campo no seu interior tem que ser zero caso contrário haveria migração de cargas porque o condutor é caracterizado por ter cargas livres então o campo não deve existir o campo no interior do condutor e nós aprendemos que então a carga toda tem que estar na superfície ótimo mais do que isso imagine que dois pontos da superfície estejam a potenciais diferentes se eu tenho um ponto 1 e um ponto 2 da superfície que estejam a potenciais diferentes o que vai acontecer bom novamente vai existir um campo vai existir migração de carga então para que dois pontos da superfície de um condutor estejam a potenciais diferentes como nós aprendemos que a diferença de potencial é a integral no campo elétrico no caminho necessariamente tinha que ter uma componente de campo elétrico paralela à superfície do condutor mas nós vimos utilizando a lei de Gauss que o campo elétrico na superfície de um condutor isolado é sempre perpendicular à superfície portanto isso aqui é zero ou seja como o ponto 1 e 2 são dois pontos quaisquer isso significa uma coisa importante que todos os pontos da superfície de um condutor isolado estão ao mesmo potencial ou seja a superfície ou todo condutor isolado é um equipotencial então a superfície principalmente a superfície de um condutor isolado é uma equipotencial então toda a superfície de um condutor está necessariamente condutor isolado está necessariamente ao mesmo potencial todos os pontos da superfície de um condutor tem o mesmo valor de potencial e é claro como não há campo da superfície para o interior todo o condutor está ao mesmo potencial bem isso nos permite fazer algumas conclusões importantes sobre condutores vamos imaginar inicialmente um condutor esférico uma esfera condutora colocada aqui eu exagerei no tamanho vamos calcular uma esfera menor essa esfera tem um raio que eu vou chamar de R1 não é? e ela tem uma carga contida nela então ela tem uma carga Q1 contida nela qual é o potencial na superfície? é fácil o potencial na superfície é K vezes Q1 sobre R1 agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar essa pequena esfera condutora vou ligar por um fio a uma esfera maior condutora que agora tem raio R2 claro que isso aqui do ponto de vista físico é um único condutor portanto toda essa superfície tem que ser uma equipotencial e eu vou jogar nesse sistema é um condutor isolado eu vou jogar uma carga elétrica nesse sistema então nós temos duas esferas vou desenhar melhor às vezes a esfera não ficou nada melhor mas tudo bem então eu tenho duas esferas condutoras uma de raio R1 uma de raio R2 R2 maior do que R1 eu coloquei aqui uma certa quantidade de carga bem o que acontece acontece que essa carga se distribui pelo condutor a primeira esfera vai ter uma carga Q1 e a segunda vai ter uma carga Q2 que eu vou caracterizar dizendo que a primeira esfera vai ter uma densidade superficial de carga sigma 1 e a segunda vai ter uma densidade superficial de carga sigma 2 bem como a carga Q1 na primeira esfera agora está caracterizada por sigma 1 eu tenho que escrever aqui no lugar de Q1 4π R1 quadrado sigma 1 e nessa aqui o potencial da sua superfície vai ser K vezes 4π R2 quadrado sigma 2 sobre R2 ou seja o potencial na esfera 1 é exatamente 4π vezes K R1 sigma 1 e na esfera 2 é 4π K R2 sigma 2 como isso aqui é uma superfície equipotencial o que acontece? acontece que V1 tem que ser igual a V2 se V1 é igual a V2 tudo isso aqui é constante eu tenho que R1 sigma 1 é igual a R2 sigma 2 extremamente importante essa relação que mostra o seguinte mostra que dado um condutor que é uma equipotencial quanto maior é o raio menor tem que ser a densidade de carga ou seja a carga de um condutor isolado se acumula nas regiões de raio de curvatura menor por que? porque o produto do raio de curvatura vezes a densidade de carga tem que ser uma constante é isso que nós mostramos aqui tá certo? então nas regiões de menor raio de curvatura regiões de menor raio de curvatura e isso só vale para um condutor isolado tá certo? o que acontece? a densidade de carga é maior então dado um condutor nós fizemos duas esferas para poder simplificar o nosso exemplo mas dado um condutor que tenha regiões isso aqui é um condutor portanto é uma equipotencial as cargas vão se acumular preferencialmente nas regiões de menor raio de curvatura como nós já aprendemos que o campo elétrico depende da densidade de carga aqui o campo elétrico vai ser mais intenso do que aqui então essa lei dos condutores é também chamada lei das pontas porque ela fala o seguinte dado um condutor isolado nas pontas é onde a carga se acumula nas pontas é onde o campo vai ser mais intenso e portanto se houver alguma descarga elétrica elas acontecerão nas pontas por isso que quando você tem um fio cheio de pontinha a descarga elétrica acontece naquelas pontas porque todo o condutor está num determinado potencial e para que isso aconteça as regiões de baixa curvatura as regiões de raio de curvatura menor aqui a gente pode caracterizar como um raio de curvatura grande e aqui pequeno nessas regiões é onde as cargas se acumulam preferencialmente e isso nós tiramos analisando o fato de que um condutor é uma superfície equipotencial estamos apresentando curso básico de física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato um programa com a realização do grupo de ótica do Instituto de Física de São Carlos USP para finalizar essa parte de potencial vamos aprender a calcular o campo com todas as suas características vetoriais a partir do potencial a partir do conhecimento do potencial então vamos imaginar como nós aprendemos nós aprendemos que a diferença de potencial ela é exatamente a integral de linha do campo elétrico portanto é de se esperar que o campo seja de alguma forma é uma grandeza que advém o potencial advém da integração do campo portanto o campo deve advir da operação inversa que é a derivada do potencial bom dada essa expressão nós podemos imaginar uma região do espaço que tem um potencial V de R e que varia e portanto nós podemos perguntar quanto vale um diferencial de potencial elétrico claro que o diferencial de potencial elétrico vale exatamente o integrando e que isso aqui pode ser escrito de uma outra forma o campo elétrico tem três componentes e o DL tem três componentes o campo elétrico tem componente XYZ o DL também tem componente XYZ que é caracterizado por DX DY e DZ portanto nós poderíamos escrever essa expressão de outra forma não é? lembrando que o produto escalar é a soma dos produtos das componentes nós poderíamos escrever essa expressão ou seja a variação de potencial no espaço depende na direção que você anda e o quanto varia em cada direção é exatamente a constante de proporcionalidade é exatamente as componentes do campo elétrico então eu poderia vir aqui e fazer assim bom vou imaginar que eu só vou me deslocar na direção X ou seja YZ é constante nesse caso eu poderia tirar que a componente X do campo elétrico é exatamente menos a derivada do potencial com relação a X e eu estou escrevendo dessa forma que é para lembrar que a função potencial agora depende de mais do que uma coordenada ela não depende só de X ou só de Y ou só de Z ela depende de todos da mesma forma eu poderia imaginar agora me deslocando na direção Y fazendo X e Y constante e portanto eu ia concluir que EY é igual a derivada do potencial com relação a Y e finalmente eu poderia me deslocar na direção Z para verificar e aí isso aqui é constante portanto dessa expressão o campo é a derivada do potencial com relação a Z isso significa o seguinte dado dado uma função potencial que depende de XYZ que normalmente nós escrevemos como a dependência com vetor R eu posso calcular cada componente do campo elétrico como sendo a derivada da função com relação a cada coordenada um sinal menos é claro dada a função quer dizer eu conheço conhecendo o potencial em todo espaço eu vou tirando as derivadas com relação a cada direção e com isso eu monto o campo elétrico tá certo normalmente é comum nós escrevermos que o potencial o campo elétrico é igual a essa expressão menos a derivada do potencial na direção X tá certo menos a derivada do potencial com relação a Y na direção J e menos a derivada do potencial com relação a Z na direção K existe uma forma matemática mais compacta de escrever isso que é escrever que o campo elétrico é menos o gradiente da função potencial e gradiente é uma operação matemática que faz exatamente isso faz eu pegar uma função escalar tomar as derivadas e associar cada derivada com uma componente do vetor estamos apresentando curso básico de física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato um programa com a realização do grupo de ótica do Instituto de Física de São Carlos USP só para a conclusão vamos considerar um exemplo e calcular a partir do potencial qual é o campo qual é o campo e nós vamos pegar o nosso dipolo que nós acabamos de calcular o potencial o nosso dipolo apresentava um potencial nós pegamos o dipolo dado um dipolo elétrico de valor P nós pegamos e calculamos qual era o potencial desse dipolo num ponto qualquer e aprendemos que esse dipolo é uma função de Rθ o potencial desse dipolo e valia exatamente Kp cosseno de θ sobre R² esse era o potencial do dipolo a uma distância R evidentemente isso vale para distâncias maiores do que a dimensão física do dipolo bom uma vez que eu tenho isso eu quero saber qual é então o campo elétrico que o dipolo produz para fazer isso eu tenho que voltar e tomar as derivadas nós vamos dizer que o campo elétrico nesse ponto tem uma coordenada radial e uma coordenada angular como se fosse aqui expresso em coordenadas polares e eu posso voltar e fazer o mesmo cálculo para mostrar que menos a derivada do potencial com relação a R me fornece a componente do campo na direção radial e que menos a derivada 1 sobre R da derivada do potencial com relação a θ me fornece a componente θ do campo então agora eu posso fazer essas derivadas para chegar à conclusão de que o campo elétrico a derivada do R 1 sobre R quadrado a derivada dá 1 sobre R ao cubo com sinal negativo portanto isso aqui vale menos 2 Kp cosseno de θ sobre R ao cubo tá certo mas tem um sinal vai ter um sinal negativo da derivada mas tem um sinal negativo do potencial então esse sinal desaparece a derivada do cosseno é menos o seno vai aparecer menos o seno mas vai aparecer um sinal negativo aqui portanto a derivada vai dar Kp seno de θ isso aqui na direção R claro isso aqui é um vetor na direção radial mais Kp seno θ dividido por R ao cubo na direção angular então esse é o campo vetorial que eu obtenho a partir do potencial e como você pode ver é muito mais fácil calcular o campo quando você tem a função potencial dada a função escalar é sempre mais fácil tomar as derivadas e obter o potencial bem tudo isso que nós aprendemos nos mostra que o potencial elétrico é uma grandeza escalar extremamente importante porque ela caracteriza todo o sistema elétrico da mesma maneira que o conhecimento do campo elétrico caracteriza e para que nós possamos aplicar a eletricidade em uma série de situações como nós vamos ver em circuitos e tudo isso é importante que a gente lide com funções escalares daí a importância do potencial elétrico e como nós vamos ver a partir da próxima aula ele tem uma aplicabilidade muito grande na eletricidade e normalmente nós trabalharemos com potencial elétrico ao invés do campo embora sempre um pode ser convertido no outro e como nós vamos ver